Ele, da Seicapina, é grande e desde cedo já mostrou interesse pela literatura. Formou-se em jornalismo e aí foi assessor, trabalhou em alguns veículos de comunicação. Depois ele veio morar em João Pessoa, em 2022 ele já também publicou alguns contos e poesias. E agora recentemente, na Bienal do Livro de São Paulo, ele lançou esse livro, Casa de Barro, Branco e Areia, estreando como romancista. Então, nossa gente hoje tem o prazer de conversar com o Gene... como é que é? Gene Edilson Monteiro, é Gene Edilson Ferreira Monteiro, na verdade, mas ele gosta de ser chamado como Gene Edilson Monteiro. Ele que é escritor, poeta e que o nosso agente tem o prazer de receber. Meu amigo, coisa boa você estar aqui, cara. Muito obrigado. Parabéns, em primeiro lugar, parabéns por ter lançado esse livro lá na Bienal. Com certeza foi um sucesso total, né? Como é que foi a tua trajetória? Eu sei que você se formou jornalista, né? Jornalista, você trabalhou também como assessor de alguns veículos de comunicação, né? Mas o interesse pela literatura... Pois é, o interesse pela literatura vem de família... Adolescência, né, também, né? E adolescência, já escrevia. Não tinha a disciplina de arquivar. Sim. E você sabe que isso é um grande defeito para o artista, para o intelectual. Ah, mas tu sabe que eu também tive esse problema também. Eu joguei muita coisa fora, cara. Muita coisa fora. Mas minha mãe sempre gostou de poesia, sempre deixava a gente envolvido com poesia. Meu pai também escreveu pouco, mas escreveu. Não tinham tanto conhecimento. Eles vieram de Limoeiro, Pernambuco. E vieram morar em Campina, mas sempre nos motivaram a estudar e sempre nos motivaram a ler. Aos 14, 15 anos eu já tinha... Escrevia, eu gostava de fazer roteiro para cinema, fazia coisas maravilhosas, mas não tinha essa disciplina. Jogou tudo fora. Joguei tudo fora. A gente sai da Rua do Fogo, que é na estação velha. Vai para Malvinas, onde eu passei a adolescência. De lá, volta para Liberdade. Depois eu vim aqui para João Pessoa e as coisas... Você chegou em João Pessoa em que ano? Eu cheguei em 96 em João Pessoa. Aí já foi... Fazia João Pessoa em Campina. Aí você fez concurso para entrar para o TRE? Fiz, fiz um concurso. Eu antes de... Imediatamente antes de Campina, eu trabalhava com o prefeito Félix Araújo, que é poeta, amigo seu. Filho de poeta também. Sim. E eu fui assessor de imprensa de Félix e cheguei a ser o secretário particular dele, o que muito me engrandeceu na vida, a convivência com ele. Que massa, cara. Com o Mário, com o Ângela e com Campina, né? Mas eu me formei em jornalismo em 93 e eu estudei naquelas escolas clássicas de Campina Grande, estudei na Prata, estudei no Polivalente, concluí no Virgínio da Gama e Melo, que é um nome muito forte para a nossa cultura. Estudei no São Vicente de Paula, que fica ali do ladinho do Sesc, na frente do... Esse aí, esse aí. Do Açude Velho. Esse aí. As margens do Açude Velho. É, São Vicente de Paula. E aí, em João Pessoa, além de minhas funções no TRE, eu trabalho só um expediente lá. Um outro expediente livre, eu fiz uma parceria com o escritor Renato César Carneiro, que já publicou 17 livros na área de história e de literatura da Paraíba, principalmente história eleitoral. Ele trata os casos eleitorais célebres. E eu fazia capa, fazia apresentação, fazia... Ele me motivava sempre, e outros amigos, e a família também. Porque você não escreve, não deixa um livro e tal. E eu pensava, a princípio, em fazer um livro de poesia, um livro de raicai, que eu gosto de escrever raicai. Você gosta de escrever raicai? Eu gosto de escrever raicai. Eu acho muito sincopado. Muito bacana, né, bichão? É uma regra, assim... Uma regra fixa, né? Fixa, que você... Você falar tudo em pouquinho, né? Diziam que o soneto, que era uma das nossas melhores concisões, diziam que o soneto era a palavra de prata numa gaiola de ouro. Por causa do seu formato fixo, o formato do soneto tinha tanto ou mais brilho do que a própria poesia, né? Então, era o pássaro de prata dentro daquela gaiola de ouro de três, de quatro, versos, dois quartetos e dois tercetos. O raicai tem essa gaiola também. Embora não seja uma gaiola de ouro, mas o raicai são sempre três versos somente. Tem a quantidade fixa de palavras, né, que você tem que colocar, né? É, diversos, né? Diversos, né? Diversos poéticos. A primeira linha com cinco, a segunda com sete e a terceira com cinco. E aí você encerra. Interessante, cara. É muito interessante isso, né, bicho? Interessante, mas que para a cultura japonesa eles têm ainda outras regras que, para eles, o raicai, você tem sempre que introduzir dentro do seu raicai um kigo. Um kigo é uma analogia a uma das estações de um ano. Então você sempre no raicai tem que fazer uma menção ao inverno, à primavera, ao verão e tal. Que interessante isso, né, bicho? Eles pedem isso, é. Eu já sei que em breve o Genedilson vai estar fazendo um livro de raicai. É. Tem esse projeto também, tu não? Tem esse projeto, esse livro, como eu estava conversando contigo e queria agradecer à TV Câmara e a você por eu estar nesse tugúrio que já tem revelado tanto ao Brasil os talentos da Paraíba, o seu talento próprio, como multifacetado interventor cultural, como poeta, como escritor. E estar aqui, nesse tugúrio, sentado aqui nessa bancada que já é emblemática. É uma honra nossa, cara. É uma honra nossa. Nos honra muito. Seria um livro de raicais, porque não tinha ainda a força de já ter publicado alguma coisa e só a vontade de publicar. Então eu escrevi e selecionei 70, 80 raicais. Já está selecionado esse livro? Já estão selecionados e alguns deles dentro desse livro. Já estão dentro desse livro. Esse livro é um livro, você estreou como um romancista, né? É, é um drama, um drama poético. E passa na praia de Tabatinga, é isso? Na praia de Tabatinga. E agora você mata a primeira charada do livro. Para os nossos indígenas, e você sabe que nós éramos potiguara. Isso. Para os nossos indígenas, a tradução do que quer dizer Tabatinga é Casa de Barro Branco e Areia, a Tabatinga, a Tabatinga, a Taba Pintada, a Taba Branca, não é? Sacada. E aí o que é que aconteceu? Quando nós estávamos publicando o livro e o título original seria Tabatinga. Mas ficou mais poético quando eu achei essa tradução Casa de Barro Branco e Areia. Porque nem era uma casa que a gente sabe que índio não morava em casa, né? E não era também pintada. Mas a gente sabia que era construída com aquele barro branco comum das nossas areias, das nossas falésias. Aquele barro misturado com areia e tal. E ficou assim, Casa de Barro Branco e Areia. E o conteúdo, você baseou-se nessa história indígena também? É, não. O conteúdo, ele narra, na verdade, uma lenda indígena da Amazônia sobre a alfandade. Olha só, que interessante. Por isso que eu estava fazendo o Raikais, e quando eu li a primeira vez o Raikais, tem aquele de poesia. Você é poeta, escritor, você tem botálamo, poemas lindos da nossa literatura paraibana. E você sabe que, às vezes, você olha o livro e tem um poema, um outro poema, um outro poema. Nessa nossa sociedade de série, de podcast e tudo mais, um livro de poema, fica muito fácil de você sair de um para o outro. Você está lendo, lê um e tudo mais, aí chega um bico no seu celular, você vai ver um vídeo no YouTube, uma coisa e tal, e você esquece o livro. Então, depois que os Raikais estavam prontos, eu pensei de entremeá-los com um drama. Olha só. E imaginei esse drama, uma falta de relacionamento entre pai e filho, que se conhece. Ele já tem uma distância de idade gigante de um para o outro, e depois ele tinha abandonado a família, logo cedo. Quando o filho já está formado, já está se formando e já perdeu a mãe, tem que cuidar do pai, que está doente no hospital. Isso é um roteiro de filme, né? É. Conversei com o Marcos Vilar ontem e o Marcos Vilar disse. O Marcos é bom. Estava dizendo que queria dar uma lida no livro, um abraço, Marcos, eu dei a ele um exemplar. O Marcos é bom, ele é bom. Ih, rapaz, e aí fica na cabeça do cara, né? E qual é o compromisso que eu tenho com esse pai ausente? Que agora eu encontro só porque não tem ninguém. Mandam chamar a mim só porque ele não tem mais ninguém. É verdade. E quando ele chega no livro do hospital, que conversa com o pai, que conversa com as pessoas, o pai ainda faz a ele um pedido. Ele diz, olha, eu tenho um caderno que eu escrevo, umas besteiras, uns poemas e tudo mais, mas eu queria publicar. E quem vai publicar esse livro pra você, pra mim, é você. No transcorrer do drama, ele aceita, até porque ele não tinha uma comunicação efetiva, não conseguiam conversar, né? Tem um tema das palavras sufocadas. Mas ele aceita que vai publicar aquele livro do pai. Só que o pai morre e um dia ele se arrepende da promessa que fez e vai enterrar também um caderno. E aí ele já tá na praia de Tabatinga, que o pai deixa pra ele um caderno, uma casa lá na praia de Tabatinga. E é lá em Tabatinga que a gente conta essa história até chegar a esse personagem fantástico que é o Beijo-Flor. É, viu, pô? O que é que acontece? Como o livro ficou muito denso, muito pesado, eu cheguei um tempo que eu parei de escrever. Você cansa, né? Você sabe que você às vezes sai de um projeto e precisa refrigerar a mente. Não, e todo escritor, geralmente ele escreve. Eu, pelo menos no meu caso, quando eu escrevo alguma coisa, aí se eu for reler muito, aí eu mudo tudo, cara. Tudo é assim também? Eu conversando uma vez, vou fazer esse parênteses, conversando uma vez com um amigo meu, Marcelo Apsom, ele tem um canal literário no YouTube, ele tava falando sobre uma tal de escrita criativa que tá na moda. Aí ele chegou pra mim, ele disse, rapaz, e você não gosta de escrita criativa? Aí eu disse, nós tamo no ar. Ele disse, não, tá em off. Aí eu disse, não, não acredito em escrita criativa, não. Eu acredito em revisão criadora. As pessoas colocam os vargões, né? Tipo, modismo não existe. Marketing, fenda, né? É, marketing. Mas eu disse a ele, eu não acredito em escrita criativa, não. Acredito muito na revisão criadora. E aí você tem um texto, um poema, uma música e tudo mais, e depois de um período de incubação, você vai e reformula aquilo. Isso, 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 isso. Então você, como artista, viveu muito isso. Sim. Mas ficou denso o drama, ficou pesado. Aí você deu a julgada. E eu dei uma parada e recebo uma ligação no amanhã. Eu tenho uma prima em Recife, Maria José, e já longeva e procuradora lá. Ligou pra mim uma vez. Primo, você tá fazendo o quê? Eu disse, não, eu tava escrevendo, mas dei uma parada. Podemos falar. Ela disse, não, não vou falar com você não. Liguei só pra dizer que nasceu um beija-flor no meu jardim e puf, bateu o telefone. Aí foi a inspiração aí. Aí foi a inspiração, o beija-flor veio pro livro. E o primeiro capítulo do livro narra o primeiro um poema que eu conto, que ele se arrependeu de publicar o Caderno do Pai, sai pra enterrar o caderno e quando ele cava lá o chão, do chão mina, algo, aparece um beija-flor pra ele e diz cogumelos são guarda-chuva, guarda-sol, conforme a floresta. Ele diz, ei, esse poema é meu. O beija-flor diz, ah, eu sei. E boa. Eita! E assim começa o livro. Olha, aqui a gente tá conversando com o Gênero Edilson Monteiro e daqui a pouquinho a gente volta. Se apronte pra votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Hum, não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça eleitoral. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. A cultura da Paraíba em alta. Um programa intimista. Apresentado pelo mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia Pra fazer teatro, música e poesia Com artistas da terra Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema O Jardim Cultural da Paraíba aqui Na TV Câmara Às sete e meia da noite, toda sexta-feira Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Casa do Povo? Vem com a gente! Toda sexta-feira, às onze e meia da manhã Na Rádio Câmara FM Nós temos um encontro marcado Eu, Rafaela Cristópolis Eu, Bruno Maronha Nos encontramos na sexta-feira, às onze e meia Na Rádio Câmara FM Vem com a gente! Vem com a gente! Também não dizem no Spotify Tchau, tchau! Música, artes plásticas, literatura, teatro e teatro Nossa gente voltando hoje Com essa pérola De Gene Dilso Monteiro Casa de Barro Branco e Areia Que foi lançado recentemente Agora na Bienal de São Paulo Bienal do Livro de São Paulo No dia seis e sete, foi isso? Foi Seis e sete setembro, não foi isso? Ou sete e oito? Sete e oito Sete e oito, né? É Tá bem fresquinho Tá bem fresquinho Tá bem fresquinho Tá bem fresquinho E é sucesso total Foram duas noites lá de autógrafo E que enfim Cara, você só tem Só tem que dar Tem que receber Parabéns, né bicho? Merecedor demais Me fala um pouquinho Como foi que surgiu a história da Banhanal? Pois é, eu já tinha publicado E conversas que a gente tinha tido antes Você já me lembrava Que eu tinha publicado em coletâneas Dessa editora Sim Eu posso dizer o nome Pode, pode Você publicou Foram poesias e contos também? É, eles tinham uma coletânea lá Chamada Uma poesia para cada noite Ah, bacana E eu conversando com o Eduardo Que era o coordenador editorial Eu digo Olha, eu tenho um Um soneto Monossilábico Que eu fiz para uma vela Uma vez Essa seleção Gênero disso Somente para esclarecer Para o público Ela é feita como? Ela é A nível nacional? Ela é a nível nacional Tem autores Escritores de todo o Brasil Eles abrem Um determinado período De inscrição Em que eles recebem os originais Ah, tá E nesse período Eles, como se diz Eles impulsionam essa busca, né Nas mídias sociais Então você começa a receber No WhatsApp Ah, participe de mais uma coletânea Da Lula Editorial Participe de uma coletânea de contos Participe de uma coletânea de crônicas Minicontos e tal Para mim chegou Essa da poesia E aí eu fui publicado Na Bienal De 2022 Num livro de coletânea De poesia E num de De contos De contos O de contos de inverno Que era o livro de contos Eu achei interessante Porque todo mundo Quando falava de inverno Aí fala de neve De bonequinho de neve E de tudo De tudo mais E o nosso conto Que está nesse livro É um conto Sobre um caririzeiro Esperando a chuva É Eu não sou É Que é completamente diferente Daquela temática Que você vê No sul, sudeste Na Europa E tal Não tem neve Não tem sequer chuva, né É verdade O título do conto Que saiu lá em 2022 Foi Aqui há de vir Que era sempre aquela esperança De que a chuva vai chegar Vai chegar Vai chegar Mas o caririzeiro Ela chega de madrugada Quando ele está dormindo, né Puga Pois é Aí você foi Na sala Recebeu o convite A própria editora Se carregou A editora A Bienal de São Paulo Pelo que eu vi lá E o que nós podemos presenciar É que ela é na verdade Uma grande vitrine E onde tudo é pago Onde tudo é disputado É E quando eu recebi O convite É a maior feira de livros Do Brasil É a maior feira de livros Da América Latina Da América Latina Exatamente A gente tem aqui Aquelas feiras de negócio Que a gente tem aqui A Bienal lá Parece que São dez espaços Daquele junto É A gente tem aquele Grande teatro nosso Aqui O Centro de Convenções É A Bienal é como se fosse Todo aquele pavilhão E mais 30% De aumento Completo Só com livros Só livros Só livros E aí você fica Realmente Palestras Palestras Lançamentos Toda hora Lançamentos Tarde de autógrafos Noite de autógrafos E Ingressos encerrados Esgotados no sábado Ingressos esgotados no domingo Muita gente Dos corredores Público muito nichado Quem gosta de poesia Só poesia Quem gosta de mistério Só mistério Quem gosta de drama Só história Só história Quem gosta de contos É contos É romancista Quem vai pra lá Pra dar palestras Só naquele ambiente De palestras Um incentivo grandioso Fuba A esses livros De mercado agora Os livros Audiolivros Audiobooks Os dois maiores Estandes lá De duas marcas Eram incentivando O livro Pra ser ouvido Você Como escritor O que é que você Tá achando Dessa evolução De audiolivro De você estar Num computador Vendo Tem aquela Como é que chama Tem até um nomezinho Você fica lendo o livro Pelo computador Pelo computador Mercado de literatura O Brad Pitt Do mercado de literatura Ainda é o livro Impresso Eu vejo pessoas hoje Gênero De teatro Interrompendo você um pouquinho Que dizem Eu leio dois livros por dia No áudio Audiobook Cara Eu não sei Mas o livro Pra mim Na minha concepção Você só vai fixar Se você ler mesmo As palavras Ficar dentro dele Se botar do enredo Se sentir o que tá sendo escrito E você ir escutando ali Tudo bem que você pode até Absorver um pouco da história Mas não tanto Quanto você tá lendo ali De página em página Você que é estudioso também Da comunicação Dos processos de comunicação Lembra dos anos 90 De Marcel McLuhan Sim Teórico e filósofo da comunicação Que ele dizia Sobre os meios de comunicação E a evolução dele Quando a TV chega Né Quem era acostumado Como você alcançou Dos seus pais E da sua infância O rádio As pessoas diziam Eu não sei como é Que as pessoas conseguem ver TV Aquele negócio brilhante Transformando Podendo sentar E ouvir um bom rádio Né As telenovelas As radionovelas Substituídas pelas telenovelas Depois vem o computador E as pessoas dizendo Mas rapaz E agora chegou esse computador Quem é que vai deixar De assistir uma coisa Na televisão Cara você falou Eu me lembrei Em 68 Chegou o primeiro computador Chegou os três primeiros Computadores do Brasil Um foi instalado Em Capina Grande Sabia disso não? Não Em 68 É por isso que é conhecido Como a cidade tecnológica Né Capina Grande Uma foi instalada Em Capina Grande Outra no Rio de Janeiro E outra em São Paulo Ou foi em Porto Alegre Não me lembro mais Aí meu pai me levou Cara bicha Era uma sala enorme Mil e quatrocentos válvulas Para ligar o bicho Uma sala Né Até a pessoa 68 Acabou com a profissão De datilógrafo Acabou com a de datilógrafo Acabou com Eu sou taquígrafo De formação E em 90 Quando eu estava aprendendo Taquígrafia com o Simão Arruda Todo mundo já dizia Mas rapaz Tem gravador Hoje tem É tudo E tu vai aprender taquígrafia Aprendi taquígrafia Passei no concurso aqui do TRE Até hoje ainda trabalho Com taquígrafia Porque é a questão Da fé de ofício Da presença do servidor Naquele momento Para dizer Quem disse Quem não disse aquilo Mas aí a gente volta Para essa questão Entendeu? É uma tendência Irreversível O audiolivro Porque o que as grandes plataformas As grandes plataformas querem É que você não saia da plataforma Ele não ta interessado Se você vai gostar Da leitura Se você vai expandir Pela cibernética Se você vai melhorar Ele quer É que você esteja Sendo notificado Que você ouviu aquele áudio E daqui a pouco Tem um outro Para você ouvir E daqui a pouco Tem um outro Para você ouvir Que parece com aquele E você pode ta na banheira Pode ta na sua esteira Você pode ta fazendo Seu Cooper Pode ta dirigindo Seu carro E não precisar parar Para sair da plataforma Como eles querem Entendeu? Então essa é a grande tendência É exatamente isso aí É o que você falou É exatamente isso que está acontecendo Então acredita que eu escrevo meus livros Na caneta e no caderno É, é, é É como Eu tenho 50 cadernos aí Já escrito é como Você produz melhor Com toda certeza Você volta ali Rasga a página Não gostei disso aqui não Então você vai Metriclosamente Gradativamente Você vai construindo a história Qualquer tipo de história Outro risco que a gente corre Com essa tendência É a qualidade Do que é produzido Porque como você produz Para o mercado Você não produz mais Arte Embora você entende Você produz Conteúdo As pessoas já vão Exatamente Produzindo conteúdo Já pensando em vender Já faz o conteúdo Pensando em vender O convite para a Bienal Surgiu da Lura Quando eles viram Que era um livro autoral E eles disseram Olha nós temos um espaço Temos um espaço Na Bienal de São Paulo E estamos convidando Os autores que queiram Participar um ou dois dias lá Para usarem o nosso espaço E é um espaço Compartilhado Cicotizado Um espaço comercial E eu aceitei Eu acho que eu fui Mais ousado Do que propriamente Merecedor Mas acabou Ser merecedor Olha essa capa Que coisa mais linda Olha Fotografa aqui Lindo E com o conteúdo Com toda certeza Deve ser maravilhoso René Dilson Infelizmente Nosso tempo está acabando Porque esse papo gostoso Aqui a gente passa Mais uma hora Não é não? Mas depois a gente vai continuar Viu? Fora da televisão Gente Nossa gente hoje Conversou com o Genedício Monteiro Ele que lançou Esse livro aqui Na Bienal Agora recentemente Em São Paulo Bienal do livro A maior feira de livros Da América Latina E está aí Para quem queira Adquirir Você já distribuiu Nas livrarias? Não Ainda não O livro vai estar Até o final Da Bienal Termina dia 15 de setembro E aí a editor Aí depois a editor É que vai mandar Para o Brasil todo Está aí A dica Casa de Barro Branco e Areia Até sexta-feira que vem Obrigado René Dilson Muito obrigado mesmo Por você ter Obrigado a você Obrigado Aceitar o nosso convite E na sexta-feira que vem A gente volta Lembrando também Que é transmitido Não só pela TV Mas também pela rádio Câmera 88.7 Se ligue E também no canal Da Youtube Beleza? Até sexta-feira que vem Nossa gente Tchau 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 Tchau